E aí, seus paradaises, como é que vocês estão, hein? Eu espero que realmente vocês estejam 100%, galera, trazendo pra vocês aí mais um vídeo. E hoje vamos falar de novidade, Play to Earn, porque em março, galera, está recheado de novidades, exatamente. E como vocês já estão observando aí na telinha do computador ou na telinha do seu celular, né, nós temos aí a data oficial do seu lançamento, Night Crow, dia 12 de março, galera, exatamente. Dia 12 de março nós temos esse lançamento e logo em seguida nós temos o lançamento oficial também da nova coleção do Mar Black Chip, que daqui a pouquinho nós iremos observar, porque nós já temos 4 dos 13 NFTs, né, disponível do Mar Black Chip. Daqui a pouquinho nós iremos observar qual que será esses animais, exatamente, galera. Vamos começar aqui por Night Crow, porque eu estou bem ansioso aí por esse lançamento. Eu acredito que vai dar pra fazer um cascalinho, tanto no token, tanto quanto jogar. E até mesmo você que quer começar a criar um conteúdo na internet, eu acredito que isso aqui é uma boa oportunidade, galera. Então, dia 12 de março aí nós temos o lançamento oficial. Não deixa de fazer esse pré-registro aqui, galera, porque vai te dar algumas vantagens bastante significativas dentro do jogo, né? Então, nós temos ainda o pré-registro aberto. E se eu fosse você, faria isso daqui com mais de duas contas tranquilamente, galera. Exato! Porque às vezes você acaba começando com um personagem ali e acaba não gostando desse personagem. Se você tiver diversas contas com esse pré-registro aqui, você tem a mesma vantagem durante o jogo, né? Vamos supor que você começa ali com o Maguinho. Chega um determinado tempo ali, o Maguinho já não te agrada tanto. Então, você quer trocar de personagem e às vezes esses itens aqui não é tradável, né? Não temos como passar de uma conta para outra. Você acaba tendo desvantagem se você for começar outra conta, né? Porque você não vai ter esses benefícios aqui. Então, a primeira coisa que eu recomendo vocês fazerem, galera, é criar pelo menos aí 4, 5 e-mails. Venham aqui e façam esse pré-registro aqui, porque realmente isso aqui pode te dar uma vantagem bastante significativa, mesmo depois do lançamento, né? Que nem eu falei, né? Às vezes você acaba ali não querendo jogar com aquela classe, quer trocar de classe e você já não tem mais os itens do pré-registro. Então, isso daqui é outra oportunidade de você criar várias contas ali ou até mesmo para vender essas contas futuramente, né? Então, dá para você fazer um cascalinho também nisso daí, galera. Descendo um pouquinho mais abaixo aqui também, nós temos o pré-registro tanto da Google Play quanto da Apple Stories, né, galera? Então, venham aqui e também façam. Lembrando que são itens diferentes, né? Esse daqui vai te dar uma asa e esse daqui vai te dar mais alguns benefícios. Esse daqui é por e-mail e lá é só você clicar na caixinha do pré-registro, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho, galera. Clicou aqui na Google Play, automaticamente você é redirecionado aqui para a Google Play. Clicou aqui em pré-registro, né? O meu está cancelado para registro, clicou aqui, vocês já estarão participando aí para ganhar esses benefícios aqui. Lembrando, tá, galera? Lembrando aí que nossa comunidade Arcanadal vai entrar aqui no Nightcrow. Nós iremos criar uma guild ali. Não vai ser aquela guild realmente focada em dominar porque nós sabemos que tem empresas gigantescas aí. Temos empresa de farm, né? Que nem vocês viram no vídeo que eu soltei sobre o Mireme, né? Tem empresas ali que contratam pessoas simplesmente para estar jogando, farmando ali, criando várias e várias contas. Nossa guild aqui vai ser mais for fun, jogar ali, ter uma comunidade onde nós conseguimos trocar ideia, trocar mensagens. Um se ajudar ao outro ali. Então daqui a pouquinho nós teremos a aba aqui específica de Nightcrow. Por enquanto nós só temos aqui a Heaven Quest, mas tem diversas pessoas aqui, uma se ajudando a outra. Aqui, ó, a galera falando do Maple Stories, né? Quem não viu o meu último vídeo, veja porque nós falamos a respeito desse novo Play to Earn, que eu acredito que pode ser um hype também bastante significativo, galera. Porque MapleStory tem uma comunidade gigantesca ainda, né? Então aqui a galera está se ajudando, né? Então no Nightcrow não vai ser diferente. Eu vou estar aqui, às vezes eu vou abrir live também, aqui dentro, no YouTube também. E vamos trocar aquele papo ali e se ajudar no Nightcrow, galera. Então não perca essa oportunidade de começar no Nightcrow. E se você quiser uma comunidade ali, onde diversas pessoas irão trocar ideia, entram aqui na comunidade Arcanadal, né? Uma comunidade aí bastante interessante. E acredito que nós iremos distribuir vários e vários prêmios aí ao longo desse ano, galera. Já foi distribuído aqui, ó, um total de 21 NFTs pra galera, hein? Então não perca essa oportunidade, tanto do Nightcrow ou até mesmo de participar aí da nossa comunidade Arcanadal. Lembrando que o link de tudo vai estar nos comentários fixados aí pra vocês estarem cientes. E agora vamos falar da nossa queridíssima Marblex, né? Não ia deixar de fora. E vamos comentar sobre a nova coleção. Lembrando que nós já estamos destrinchando isso desde o começo. Foi a mesma coisa que aconteceu lá no Marblex Ship, né? Rumble. Esse daqui é o Marblex Ship Lunar Animals. E lá foi o Rumble, né? Nós destrinchamos tudinho ali, as vantagens, desvantagem, o stake e tudo mais. Vamos fazer exatamente igual nós fizemos na coleção anterior. Vamos fazer com essa também. Aqui, recentemente, nós tivemos um anúncio que o site já está disponível, galera. Vamos descer aqui, ó. Deixa eu só mostrar pra vocês, ó. Já temos o site disponível e até mesmo com a data. Exatamente, ó. Dia 12 de Março nós teremos o lançamento de Nightcrow. Dois dias depois nós teremos as novas coleções do Marblex Ship Lunar Animals, galera. Então, daqui 28 dias, mal posso esperar o lançamento desses novos NFTs. Que eu consegui fazer um cascalinho muito significativo com a coleção anterior. Quero fazer exatamente a mesma coisa com essa nova coleção, galera. Aqui no Marblex Ship, ó. Eles soltaram aqui. E nessa foto aqui nós já conseguimos ver mais três animais dos 13, né? Então, nós tínhamos o que, galera? Nós tínhamos o gatinho. Deixa eu ver se está aqui. Não, deixa eu ver. Não está aqui. Deixa eu descer aqui. Não, não está aqui, galera. Deixa eu só mostrar pra vocês, ó. Vamos voltar aqui, ó. Esse gatinho foi o primeiro NFT Marblex Ship, né? Que nós tínhamos, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse daqui foi o primeiro NFT. Esse daqui foi o primeiro NFT a ser mostrado, né? Que seria o SR. Esse gatinho aqui, interessante. E agora nós tivemos aí mais três animais dos 14, tá? Exatamente. São 14 animais aí para completar a coleção. E como vocês já estão percebendo, galera, nós temos aqui, ó, um ratinho. Até que é interessante. Esse daqui aparentemente é um macaquinho, né? Como vocês estão observando. E do lado esquerdo aqui nós temos o cavalinho ou o horse, né? Então nós já temos aí o gatinho, o cavalo, o macaco e até mesmo o ratinho. Então agora só falta nove dos treze animais que estará chegando pra gente no Lunar Animais. Esse daqui, galera, ele vai ser basicamente a mesma coisa do Marblex Ship Rumble, certo? Ele vai ter benefícios dentro da comunidade, benefícios de você stakear esses NFTs e ganhar token MBX, tá? Então, aparentemente, ele vai ter exatamente os mesmos benefícios ali do Marblex Ship. Pode ser que tenha mais, pode ser que tenha menos. Não sabemos ainda de fato. Porque o lançamento está previsto para daqui 28 dias e 18 horas. Isso dá o quê? Dia 14 de março, galera. Então não perca essa oportunidade. Lembrando que todos os vídeos, todas as novidades que nós tivemos referente Lunar Animais, estarei trazendo pra vocês, galera. Então esse daqui é os três novos animais que foram revelados pra gente aí. Aonde nós podemos já ficar bizoiando aqui e poder colocar aquele casco ali no bolso, galera. Então basicamente é isso que eu queria trazer no vídeo de hoje, né? Aí o Nightcrow com a nossa comunidade Arcana Dawn. Se eu fosse você, não ficava de fora. E também nossa queridíssima Marblex aí trazendo informações sobre as novas coleções Marblex Ship, galera. Então se esse vídeo aqui fez algum sentido pra você, galera, não esqueça de deixar aquele joinha. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva-se. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.